Mais pertinho, aqui, porque fazer uma coisinha mais íntima, já que eu estou competindo com a Ilha dos Barbados, o rolê é meio difícil, entendeu? Mas a gente trabalha a nossa boa vontade, mesmo a Campos Parodiana, gente. Mas tem uma coisa boa sobre isso, eu vou sentar, porque eu acho que eu ganhei uma intoxicação alimentar e o rolê ficou difícil pro meu lado. Então, não reparem em fazer a palestra sentada, eu vou ficar aqui em pé, vou ficar bonitinho, Thiago não vai brigar comigo, não. Pra quem não me conhece, meu nome é Thalita Lefer, eu sou designer de formação e atualmente trabalho com inteligências de marca. E eu nunca pensei que, de designer, eu ia pra planejamento, trabalhar com criação e não necessariamente estar envolvida 100% com Photoshop, com Illustrator, com processos. E isso tudo influenciou muito no caminho profissional que eu estou tendo, nas demandas que eu estou entendendo. Então, eu estou trabalhando em colaboração com uma agência de publicidade lá em Belo Horizonte, e a gente está atendendo uma marca que acho que algum de vocês conhece. Uns amam e outros odeiam, que é a Catuaba Selvagem. E está sendo muito interessante pelas campanhas que a gente está tendo que fazer e pelo entendimento que eu estou tendo que ter em relação à marca pra conversar com as pessoas, pra conversar com o consumidor de Selvagem. E aí, a proposta de a gente bater esse papo hoje aqui de criatividade como mecanismo de mudança, é porque teve um ponto específico na minha vida que a criatividade, ela ditou o meu rumo pessoal, emocional, e aí surgiu a amarelo. Mas eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho. Uma coisa que eu acho que a gente tem que entender sobre criatividade é que a gente tem que saber se adaptar. em situações, meios, marcas, complexidade, engajamento, é você saber se adaptar ao momento pra você criar a solução certa pra resolver aquele momento, pra você resolver aquele problema. E aí tem uma coisa na amarelo, quando a amarelo surgiu, ela surgiu no momento da minha vida que eu perdi minha mãe com 17 anos de idade, e aí eu falei pra ela, assim, no momento de despedida, que eu ia dar muito orgulho pra ela, independente do rumo profissional que eu tomasse. Minha mãe era professora de primeira a quarta série, então eu cresci com a minha mãe sendo uma pessoa que influenciava as outras através de criatividade, através de educação. A minha mãe ensinou uma menina com deficiência a escrever o nome dela usando a criatividade, ela fez umas peças malucas com lego e com garrafa pra dar uma força na mão dessa menina e ela conseguiu escrever o nome dela. Então a minha fonte de inspiração foi muito essa. E hoje, a palavra amarelo, e aí eu não sei se vocês já fizeram terapia, a terapia é muito bom, é muito estranha porque se conhece muito, mas é muito bom. E aí minha terapeuta virou e falou assim, por que amarelo? Aí eu olhei pra cara dela e falei, não gosto de amarelo. Ela, mas você já separou a palavra amarelo? Eu falei, não. Você já separou a palavra amarelo? Eu falei, não. Aí ela me fez separar a palavra amarelo. E aí hoje, amarelo é esse elo criativo. Essa responsabilidade que eu abracei um tanto maluca. Hoje você fala assim, você ama? Eu amo, porque eu abracei a causa. E o amarelo, a cor amarela, vem de amar ela. Então, nesse momento, foi a primeira vez que eu senti que a criatividade estava me resgatando de um lugar que eu estava, estava me resgatando de uma condição emocional que eu estava completamente devastada. E eu aprendi como que eu poderia canalizar a minha criatividade para trabalhar para o meu bem, trabalhar para o meu emocional. E a criatividade, como o psicólogo maravilhosa também separou, é você criar uma atividade em um meio. E a gente tem esses estigmas chatos de criatividade que o povo rotula criativo. De que você tem que ser liberal, você tem que fumar maconha o dia inteiro. Criatividade é uma coisa que nasce com você. Oi? Assim? Rap? Assim. Bem... E aí, assim, tem que ficar reta. Eu não consigo, gente. Eu tenho déficit de atenção. Tá de boa. Tá perdi. Vocês vão estar varcheados. Eu não consigo ficar quieta, não. E aí, essa... Até me perdi o que eu estava falando. Esqueci completamente o que eu estava falando. Mas, enfim. E aí, a gente tem esses rótulos de criatividade, que criativo... Você nasce criativo, você não aprende a ser criativo. E é mentira, gente. Porque hoje tem faculdades que canalizam a sua criatividade. E uma coisa que eu acredito muito é que existe... As pessoas, elas têm uma predisposição ou a ser criativo, ou trabalhar com números. E aí, você aprende a canalizar essa energia em cursos específicos. Como é o meu caso, a minha formação de design gráfico. E aí, umas coisas que eu gosto muito, quando eu estou criando um projeto, quando eu estou desenvolvendo algumas coisas, e quando eu estou entendendo a minha criatividade, são essas quatro palavrinhas aqui, ó. É você se adaptar, é você observar, é você absorver e é você planejar. Isso aqui são os quatro pilares que eu considero, para mim, essenciais para eu entender o projeto. Porque hoje em dia tem uma dinâmica muito diferente de ter um layout bonito e o seu designer ser funcional. É muito diferente de você fazer um quadro e o artista conseguir passar para o pessoal essa sensibilidade, transmitir a mensagem que ele quer pensar, que ele quis passar. Então, eu acho que a gente tem que voltar alguns passos sobre criatividade e entender o que a gente está fazendo e para quem a gente está fazendo. E aí, tem um rapazinho que chama George Demistral. Esse rapazinho aqui, ele é um engenheiro. Ele estava andando pelos Alpes Suíços, 1970, 1960, alguma coisa assim. E aí, ele estava passeando com o cachorro dele, fazendo uma caçada. E todas as vezes que ele voltava para casa, o cachorro estava cheio de umas sementinhas e a calça dele estava cheia de sementinha. E todas as vezes ele ficava reclamando muito, porque ele não entendia porque aquela sementinha ficava presa o tempo inteiro. E aí, um dia, sendo engenheiro, ele pegou essa sementinha e ele começou a estudar a partícula e a estrutura dessa sementinha. Sete anos depois, ele lançou uma empresa que hoje a gente conhece, que se chama Velcro. George, ele aproveitou o ambiente, ele se adaptou a uma situação e ele pegou um momento e ele conseguiu também adaptar para as pessoas. Demorou sete anos para ele conseguir fazer o Velcro do jeito certo. Demorou ele conseguir lançar e entender a propriedade certa desse objeto. Não estava decolando muito, inclusive na época as pessoas falaram que era um novo zíper sem zíper. E aí, só depois que a NASA pegou o Velcro e colocou nos relógios dos astronautas e foi aí que a empresa virou. E hoje em dia, a gente é muito mediatista. A gente faz uma coisa, se em um ano, dois anos não deu certo, a gente se boicota, é um fracasso. Cada um carrega o seu próprio black mirror no bolso e aí a gente tem essa ilusão maravilhosa de que aqui a vida é muito bonita, que aqui as coisas acontecem rápido e a gente está se frustrando muito e a gente se frustra muito por nossa culpa. Porque a gente fica buscando resultados que às vezes não dependem só da gente. O cara teve sete anos para projetar o Velcro. Hoje em dia tem que ter tudo. Tem brinquedo, tem em bola, é termo GLS maravilhoso. Então, assim, é uma coisa que veio conquistando e foi se adaptando. Então, eu acho que a gente está partindo de um momento agora de entender que a nossa criatividade, ela precisa ser significada de novo, ressignificada. E a gente tem que entender o que a gente está fazendo e para quem que a gente está fazendo. Porque a criatividade não é simplesmente criar uma coisa bonita. É você conseguir criar alguma coisa funcional para alguém que se adapte ao ambiente e que seja útil em um futuro. E por que não começar a ressignificar outros objetos voltados para a criatividade? Meu negócio estragou. Acho que vocês estão me odiando muito esse ano. Eu acho. Por que não funciona, gente? Eu só queria passar. Estou falando que as pessoas estão me odiando esse ano? E aí, ele entendeu, e eu, obrigada, pelas interpretações de algumas coisas que eu pego relacionada à criatividade, eu entendo que criatividade é um risco que vai te trazer uma consequência, positiva ou negativa. Só que criatividade é você saber correr risco. É você entender em qual ponto que você tem que sair, a qual ponto você tem que chegar, entender que nessa reta, né, ou nessa curva, vão ter risco, só que os riscos, eles podem te dar oportunidades. E aí, tem mais uma... Caralho! Aí. Esse lindo passarinho, ele chama Martim Pescador. Ele precisa sair de uma densidade muito baixa do ar. E ele vai pra água muito rápido, pra ele conseguir se alimentar. Ele consegue dar uma quebra na atmosfera, que ele consegue se adaptar. Ele precisou observar, ele precisou se adaptar. Óbvio que a gente tem a questão biológica, né, no meio que... Que trouxe esses signos pra ele, pra ele conseguir se alimentar. E aí, lá no Japão, eles estavam tendo dificuldade com o trem bala. Que o trem bala, ele tava tendo um boom sônico, toda vez que ele saía do túnel, ele dava um boom sônico, e tava tendo poluição sonora. E cidades próximas a mais ou menos 400 quilômetros de distância, estavam escutando esse boom. E aí, os engenheiros não estavam conseguindo resolver esse problema. Porque eles não estavam conseguindo fazer com que o trem não desse esse trem bala, né, desce esse boom sônico, e o projeto já ia ser completamente minado. Eles iam desistir do projeto. Daí, um outro engenheiro, que tava trabalhando também nesse projeto, começou a observar o Martim Pescaduco. E aí, ele observou que, por causa dessa troca de densidade, alguma coisa nele tava influenciando pra ele conseguir fazer essa ruptura e conseguir chegar rápido. Aí, o que ele fez? Ele estudou o bico, e ele entendeu que o bico que fazia essa quebra, e ele adaptou o bico do Martim, um negócio que me odeia, pro trem bala. E aí, o que aconteceu? O trem ficou 10% mais rápido e 15% mais econômico. Observando. Partindo do princípio de observar as coisas que tem do nosso lado. E pra criatividade, disso tudo que a gente tá vivendo, tem uma palavrinha que eu quero que vocês percebam e anotem, ela tá ali na frente, que se chama biomimética. Alguém já ouviu falar de biomimética? Biomimética vem de biologia e mimética tipo de imitação. Então, é a sociedade se adaptando, é a sociedade se adaptando e estudando a natureza pra conseguir aplicar nas coisas de hoje em dia. Então, o velcro é um exemplo de biomimética. Esse caso do Martim Pescaduco é um exemplo de biomimética. E biomimética é uma coisa que a gente tem que ver e tem que focar muito agora, porque a natureza produz, em média, nove insumos em tudo. A natureza se recicla o tempo inteiro. Um tempo inteiro. Tudo serve pra alguma coisa na natureza. E hoje em dia a gente tem mais de 250 insumos. E a gente não precisa de 250 insumos. Só que a gente vive num mundo que a gente sabe que é, enfim, dinheiro, capitalismo, etc. E a gente, hoje em dia, cria novos insumos, tirando da natureza. E se a gente não começar a pensar em biomimética, em design sustentável, em criatividade, linkando com isso tudo, como criativos, como pessoas que prestam serviços com essa linguagem criativa, a gente tá um pouquinho perdido. Porque a ideia é o insumo diminuir. E a gente começar a aprender com a natureza de novo. E não só aprender com a natureza, em relação a produzir alguma coisa, a ser palpável. Por que a gente não pode aprender com a natureza, por exemplo, como que as árvores e os passarinhos, eles coexistem ali no mesmo ambiente, e um não, sabe, não anula o outro. Por que a gente não pode viver essa experiência de uma floresta, viver, observar como que a natureza entra em sintonia, e começar a aplicar isso dentro dos nossos projetos, dentro de gestão de empresa, dentro de gestão de negócio? Porque a gente tá muito acostumado a olhar pra baixo. A gente tá muito acostumado a olhar só pra gente. E observando a natureza, a natureza tem soluções que são práticas pra gente. Só que a gente fica buscando muito coisas além, e a gente esquece que as coisas podem estar no nosso lado. A solução pode estar do nosso lado. E a solução pode estar na natureza. Meu negócio me odeia. Meu negócio me odeia. Por que que meu negócio me odeia? Moço, meu negócio me odeia. Saber se adaptar, gente, eu acho que é simplesmente você também entender mudanças, entender situações, entender pessoas. E isso é uma lincagem, é um do outro. Se alguma coisa muda, ele muda por uma situação, e ele tem que mudar para alguém. E aí a gente vê que muita coisa tá parando no primeiro, porque quando a coisa muda, envolve uma situação, e gera alguma coisa, a gente fica assim, caramba, e agora? E a gente esquece muito de chegar para uma pessoa próxima e falar assim, amigo, vem cá, vamos conversar sobre uma coisa, sobre empatia. Vocês lembram daquela campanha, nossa, vergonhosa, que a Cleo Pires, eu acho que o Paulo Vilhena, dos amputados, que eles colocam. Será, gente, que não tinha uma representatividade, ou uma pessoa com uma deficiência, ou uma pessoa com um senso dentro da agência, que virou e falou assim, amigo, a gente tá colocando Photoshop em alguém, por que a gente não pode representar a cara da pessoa? E é justamente isso que eu tenho percebido que não tem acontecido. As mudanças estão acontecendo, as situações estão surgindo, e as pessoas estão esquecendo que elas prestam serviço para a pessoa. Ganhar prêmio, gente, beleza, deve ser legal, nunca ganhei não, mas deve ser muito legal. Palestrar é muito legal? É muito legal. Só que se eu não pensar, e eu não me preocupar com a mensagem que eu tenho que passar aqui para cada um, para isso fazer 0,001% de mudança na cabeça de cada um, a gente vai continuar criando para a parede. E aí, então para que a gente cria? Quem vai ver? Como vai ser a resposta? Então tenta trabalhar a empatia nesse lado da criatividade, em como a pessoa vai receber isso que você está fazendo. Como que ela vai interpretar as coisas que você está criando? Meu negócio me odeia. Acho que meu negócio me odeia pode ser a nossa gíria para trocar. Esse é o termo, biomimética, que eu dei dos exemplos de observar a natureza. Biomimética está chegando ainda aqui no Brasil com um peso maior, ainda é muito presente na arquitetura. Teve um prédio em Zimbabue, Zimbabue, você fala na África, que eles estavam com muitos problemas relacionados à ventilação e à circulação de ar. E aí eles fizeram a estrutura do prédio baseado na casinha ali do Cupim, porque é uma ventilação orgânica, é uma ventilação natural. E aí por que a gente se prende dentro de caixas e coloca uma caixa para levar vento para a gente? A gente mora em uma caixa, aí a gente compra uma caixa e fala, essa caixa vai me dar vento. Qual que é a porra do sentido que a gente está vendo nas coisas que a gente está criando? E para onde que a gente está caminhando? É isso que eu fico louca na cabeça, fico louca pensando. Nesse projeto que eu fiz para Selvagem agora no planeta Brasil, Belo Horizonte, a única coisa que falta em Belo Horizonte é realmente um mar, só. E Mineira é muito, né, Guarapari é a praia dos mineiros. E aí a gente tinha um desafio, eu tinha um desafio que eu tinha que conseguir construir um stand com 20 mil reais e é muito pouco trabalhando e pensando na experiência do usuário ali. E aí eu falei, cara, a gente precisa dar uma experiência para as pessoas que bebem Selvagem. Porque os donos da Selvagem, eles não bebem Selvagem. Então eles não entendem o consumidor deles para eles conseguirem fazer alguma coisa. Eles querem lucrar, eles querem dinheiro, então eles criam Selvagem de pinacolada, que é muito boa, se não, tá? Não é merchan não, mas a de pinacolada é gostosa, muito gelada. Limão e mel, tem a tradicional, tem com açaí. Então eles não entendiam as mudanças, no outro slide, das mudanças das circunstâncias que precisou fazer uma mudança, teve a situação e foi para a pessoa. Então o que a gente fez? A gente fez uma prainha Selvagem, a gente colocou areia, cercou num espaço de 30 por 30, colocou aquelas gambiarras, sabe? Aquelas luzinhas bonitinhas e aí a gente fez a prainha Selvagem e de noite a gente fez um luau Selvagem. E a gente conseguiu fazer isso com 19 mil reais porque a gente usou todo o material sustentável. E do lado estava um stand da Skol, tipo assim, inacreditável, todo tecnológico, todo cheio de esparaná, e a prainha estava cheia. Então não adianta o tanto de nível tecnológico que tem uma coisa se sua mensagem não chega para a pessoa certa. Você pode fazer um pirocóptero voando aqui, se não atingir a pessoa certa, gente, não adianta nada. A tecnologia tem que ser um braço, ela não tem que ser a solução. Ela tem que ajudar, ela não tem que resolver. E aí tem umas coisas que a gente pensa que a gente fica querendo resposta o tempo inteiro. E às vezes a gente não precisa de respostas, a gente precisa aprender a fazer a pergunta certa. E dentro de aprender a fazer a pergunta certa, tem uma pergunta que eu gosto muito, que é essa. O que eu poderia fazer diferente do que eu faço hoje para alcançar meus objetivos? Porque a gente, né, a gente é muito viciado em certas coisas. A gente busca os mesmos resultados, fazendo resultados diferentes, diferentes, fazendo a mesma coisa. E a gente sabe que isso é errado. Porque se não chegou, é porque tem alguma coisinha nesse sistema que está falha. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tem que parar de ficar procurando um monte de respostas e tem que começar a fazer as perguntas certas. E aqui tem uns exemplos de criatividade social que eu sou completamente apaixonada por esses projetos. Alguém já viu essa mochila? Chama Repopors Skull Bag? Não? É uma mochila que foi feita também para crianças da África. E essa mochila, nesse pote de vidro aqui embaixo, está vendo? Ele armazena uma quantidade de luz por 12 horas. E por aquela pontinha lá de cima, ele é um negócio solar. Sabe como é que chama? Placa solar. E aí o que eles fazem? Essas mochilas foram dadas para as crianças no caminho que elas vão a pé para a escola, a mochila carrega. Quando eles voltam da escola, eles pegam esse pote aqui e eles colocam em cima da mesa e eles conseguem estudar. E esse aí é feito com tudo de sacola, tudo de lona. É um projeto 100% sustentável. Você entende como é que isso vai impactar a vida dessas pessoas? E além disso, o vermelho e o dourado aqui são luzes, são refletivos. Então como os meninos voltam à noite da escola, às vezes, estava tendo muito índice de menininhos que estavam morrendo, atropelados, porque os carros não viam. E aí agora também foi um meio de conseguir resolver três problemas pensando, parando, entendendo a mudança, vendo a situação e pensando nas pessoas. Um outro projeto bem legal também, ai gente, orientais, né? Mas é o quê? É uma fibra de vidro, de vidro e plástico que eles fizeram, que a proposta deles é substituir o ar-condicionado. Todas as telhas, a ideia é que elas sejam revestidas por essa película e essa película, ela impede que o calor entre dentro da telha e que transmita o calor para dentro de casa. O custo dessa película por metro é de 50 centavos. Então imagina também, de novo, quanto que isso vai impactar e quanto que isso vai mudar. Voltando para a nossa, né, para o começo que eu falei que infelizmente a gente vive num mundo extremamente capitalista, pode ser que esse projeto caia futuramente? Pode ser. Mas vai acontecer um, dois, depois vai acontecer três e quatro, de repente são 50, de repente são 60, de repente é todo mundo tendo na telha na casa deles um revestimento que é acessível para todo mundo. E por que que qualidade hoje em dia tem a ver com situação financeira? Já deu, né? Acho que a gente está em 2018 já. Acho que deu para entender que qualidade não é sinônimo de dinheiro. Qualidade tem que ser sinônimo de proximidade, sabe? As coisas têm que ser mais próximas. E eu acho que, de novo, como criativo a gente tem que ter esse papel. A gente tem que pensar nisso. E esse que eu achei sensacional, lá em Hong Kong, são tubos de concreto de construção civil que estavam sendo descartáveis. E o que você faz com tubos de concreto? Você chora, porque como é que você vai reciclar uma parada dessa? E estavam tendo tubos e tubos e tubos porque eles estavam trocando toda a tubulação de água e de internet, dos cabeamentos. E aí o problema que estava tendo em Hong Kong era o preço da moradia e o quanto que estava sendo difícil ter casa para todo mundo. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses tubos, fizeram o revestimento por dentro, que inclusive tem um design mais bonito que é muita casa que eu já vi, e eles estão disponibilizando para as pessoas morarem. O custo também é baixíssimo, tudo bem que só não é leve, porque pesa, tipo, 22 toneladas isso aí. Então, é um rolê de logística ainda um pouco complicado. Mas vocês entendem como que a gente está começando a ressignificar as coisas? Uma mochila não é mais uma mochila, um tubo, gente, um tubo, não é mais um tubo, sabe? Películas não são só películas. A gente está atribuindo novos significados a outras coisas. Eu acho que, de novo, principalmente na Campus Party, que é a segunda vez que eu venho para São Paulo participar, palestrando de novo, cada dia que eu venho, mesmo assim, do dia que eu cheguei até o dia que eu vou embora, eu mudo. porque eu conheço pessoas, porque eu vejo projetos e eu sei que tem muita gente disposta a fazer alguma coisa. Eu acho que a gente só precisa se aproximar um pouquinho mais delas. Porque a criatividade, a solução de problema pode estar do nosso lado. E a gente tem que parar de ficar, sabe? Tem que ir para frente. Por que a gente está com pressa? A gente está com pressa porque a gente quer chegar num lugar que a gente não sabe onde é. Para quê? Então, desacelera. Ah, essa plaquinha de cinco minutos. E eu acho que... Quero que vocês pensem nisso aqui um pouquinho, assim, que oportunidades surgem do vazio. Quando você está sozinho, quando você está pensando, quando você está prototipando, você precisa ficar sozinho para você se entender, para você ter empatia pelo próximo, para você projetar para as pessoas. Eu sou budista, eu medito todo domingo. A meditação foi uma das coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida. Porque eu me conheci tanto, e eu tive tanta empatia nos projetos que eu faço, porque precisa ser importante. As pessoas precisam entender a mensagem que eu estou passando. Ainda mais nessa internet maravilhosa das coisas, que se uma pessoa virar e falar assim, ah, não passa esse botão aqui não, pode quebrar, a empresa vai quebrar, a empresa não está nem aí para mim, pega meu dinheiro, é isso. As pessoas reagem, elas não agem, elas reagem a tudo. Então, fiquem sozinhos, às vezes. Se estiver fritando, não estiver conseguindo criar nada, está precisando criar um projeto, está precisando ter uma reunião, fica sozinho. Escuta uma música e vai de passo a passo. Só para de correr, porque está todo mundo indo para o mesmo lugar. De verdade. E, gente, acima de tudo, a gente entender que soluções vêm de predisposição. Então, se a gente tiver predisposição, a gente consegue chegar muito longe. Só que a gente tem que chegar junto e parar de fazer vazio. parar de fazer vazio ou parar de fazer sozinho. Tá? Eu acho que é essa a mensagem que eu tinha que dar para vocês. Procurem biomimética, vocês vão ficar completamente apaixonados. Procurem materiais de arquitetura, de design gráfico, de design solidário, que estão surgindo. Façam conexões e vamos fazer junto, porque a gente já tem bons exemplos aí que sozinho não rolam. na verdade. É isso, gente. Muito obrigada, viu? Meu negócio me odeia. Perguntinhos? Dá tempo? Com a plaquinha do mal? Perguntinhos, gente? Alguém? Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Cheguei um pouco atrasado. Cheguei um pouco atrasado, mas adorei a sua palestra. Parabéns. Eu cheguei em uma parte importante que você falou que a gente é muito imediatista. Queremos resultados muito rápidos, né? E como que a gente, na sua opinião, pode ser abastecido da mesma vontade do início dos projetos quando, na execução desses projetos, os resultados não vêm rápido? O que você poderia compartilhar que para você funciona? Eu também sou empreendedor e vai ser ótimo te ouvir. Obrigada pelo comentário. Eu acho que, assim, se eu falar que eu tenho a resposta certa, eu não tenho. Está mentindo. Mas eu me frustrava muito com os projetos que eu desenvolvia para alguns clientes. Porque eu pensava numa coisa maravilhosa, eu tinha aquele tesão quando eu estava começando a projetar, começando a fazer, e no meio do caminho o cliente não entendia a mensagem. Por quê? Porque ele não conhecia o público dele. E, às vezes, o meu cliente, ele é o meu pior inimigo e meu melhor amigo. Porque ele barra processos e isso vai começando a me deixar desanimada, começando a me deixar desanimada. Eu fui para a área de planejamento criativo e inteligência de marcas justamente porque eu fiquei muito frustrada sendo designer. Lá nos vídeos que eu berro no canal, eu deixo isso muito claro, o quanto que isso estava começando a me deixar angustiada. aí eu comecei a fazer os meus projetos. Sabe, eu não posso forçar a outra pessoa entender e, sabe, absorver as coisas que como profissional contratada, porque eles me contratam, mas eles querem falar como o nosso trabalho vai ser feito. E eu explico, eu falo, olha, é melhor por causa disso, por causa disso. Vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer isso. E aí, cara, se o cara simplesmente fala, não, não quero, eu quero assim, e eu falo, tá bom. E aí, eu não me peso mais, eu não levo isso pra mim mais. Eu pego essa energia, essa gana que eu tenho e começo a fazer um projeto paralelo pra mim. Sabe, eu gosto de pintar. Então, eu estava tendo um problema com o cliente, não estava conseguindo colocar a minha criatividade ali pra aquele cliente. Falei, cara, vou pintar um quadro pra mim. Eu pintei um quadro pra mim. Essa gana, sabe, esse desejo de ser criativo, a gente não tem que canalizar ele nos outros. A gente tem que ser criativo pra gente. A gente tem que entender que a gente tem que se completar. E o outro tem que vir e tem que somar. Se ele não for te somar, não frustra não. Tem gente que não entende. Infelizmente, a gente tem essas, né, essas barreiras do cliente não entender a profundidade de um trabalho. E não valorizar o trabalho dos criativos, porque é só teoricamente ficar no computador. Porque desenhar é fácil. Fácil, assim, né? Porque você trabalha com desenho, então você não trabalha. Então, assim, não se frustra. Não vai ser a primeira vez, não vai ser a segunda vez. Só que isso, a partir de um tempo, começa a ter menos peso. E aí, se você estiver muito empolgado com o projeto, se o cliente não aprovar, faz pra você. Junta com um amigo, sabe? Faz alguma coisa que você se sinta bem fazendo. E se, de novo, eu acredito muito nisso. Se você se completar, as coisas começam a acontecer. Eu fiz um projeto pessoal que era de animais em extinção. Eu peguei quatro animais em extinção, peguei quatro vinhos, tipos de uva, e a pauta, a pauta não, a essência do projeto era, será que se a gente conservasse os animais do mesmo jeito que a gente conserva um vinho, faria diferença? Porque hoje, um vinho muito caro é o quanto ele mais está armazenado. E aí, eu fiz uma série de quadro, de vinho, de rótulo de vinho, de garrafa. E aí, a WWF viu meu projeto, elogiou meu projeto e tal. E eu consegui um cliente porque ele viu esse projeto. Então, eu não estava adaptando a minha criatividade ao cliente. Eu estava criando pra mim, as pessoas estavam contratando a Thalita porque ela desenvolveu esse projeto. Entendeu? Não se frustra. Não vale a pena. Eu respondo isso, pergunta, eu sento. Mais alguém? Mais alguém? Então, é isso? É isso. Gente, muito obrigada. O canal é Amarelo Criativo. A gente está lá com podcast, com vídeo, com matéria no blog. A gente vai começar uma série agora, um reality, digamos assim, de design gráfico, que vai ser muito legal porque a gente quer ir pra campo, quer mostrar como que as coisas funcionam no mercado mesmo. A gente dá dica de orçamento, dica de contrato de prestação de serviço. Quem quiser, é só entrar em contato com o Amarelo que a gente está bem próximo, de verdade. Tá bom? Obrigada, gente. Aplausos. 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 Aplausos.